Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar novamente de Flagra, que nesse caso especificamente é da BMW, que prepara aí X5 2023 com novo visual, incluindo aí grade iluminada. Vamos trazer detalhes sobre esse carro agora pra vocês, mas antes de qualquer coisa eu tenho que pedir para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? É muito importante aqui pra gente, temos vídeo todos os dias em relação a carro e moto neste canal, beleza? No caso de hoje, foram três vídeos de carros elétricos. Vamos embora. Facelift será apresentado aí na segunda metade deste ano e seguirá novas tendências aí da marca. À venda no mercado internacional desde 2018, o BMW X5 caminha para receber importantes atualizações de meia-vida. Ah galera, só esqueci, estou pegando a notícia aí da Motoron, link na descrição, beleza? Vamos embora. Conforme adiantam as imagens deste Flagra, onde estou pegando a notícia aí da Motoron, então ela é sondona também das imagens, os trabalhos em torno da reestilização estão sendo tocados a todo vapor e devem render novidades interessantes ainda neste ano. A camuflagem concentrada especialmente na dianteira indica aí onde serão aplicadas as maiores modificações e aos poucos já deixa aí escapar detalhes. Pelo que já é possível notar, o X5 2023 terá faróis ligeiramente mais estreitos e com um novo arranjo interno de iluminação. Teremos aí para-choque totalmente reformulado, destaque aí para a porção central com amplas aí entradas de ar e grade frontal com design mais dinâmico e iluminação própria, recurso que já está presente aí em outros modelos da marca, como aí o irmão maior, o AX6, né? Atrás são esperadas alterações no formato do para-choque e na assinatura também luminosa das lanternas. Por dentro, as mudanças serão concentradas aí principalmente no campo tecnológico. Nesse sentido, o painel passará por importantes atualizações e se aproximará bastante do interior elétrico do I-X, com pegada aí mais futurista e high-tech, né? Como o pessoal gosta de chamar. O destaque ficará aí por conta da gigantesca tela horizontal que abrigará aí conjuntamente, né? Os elementos do quadro de instrumentos e as funções também do sistema de entretenimento. Além disso, equipamentos de conforto, segurança e assistência à condução também serão atualizados. Alterações mecânicas não são esperadas e devem ficar apenas para a próxima geração. No entanto, o motor 4.4 V8 na versão X5 M será atualizado para aí entregar performance extra. Este propulsor, aliás, né? Também será usado na próxima geração da Range Rover Sport, substituindo aí o motor 5.0 V8 Super Charge do grupo Jaguar Land Rover. O lançamento do renovado X5, né? É aguardado para a segunda metade deste ano, com vendas a partir do início de 2023. A chegada no Brasil deve acontecer logo depois na Europa e também nos Estados Unidos, tá? Então vai chegar aí basicamente no mesmo tempo que como Europa e Estados Unidos, tá? Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, tá? É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos até o final deste ano. É uma meta aí de longo prazo, né? Mas conto muito com a ajuda de vocês para conseguir. Valeu, galera. Falou e até... Até mais. Valeu.